Olá meninos e meninas do meu Brasil, se você não me conhece, eu sou a Ana Sampaio e hoje a gente vai apresentar pra vocês uma loja muito legal, viu? Especializada em cropped, Caur Criações, que fica lá no Buraco da Gia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, você já conhece muito bem esse texto, né? Compartilha esse vídeo também, pro máximo de pessoas que vocês podem. Aperta aí no sininho de alerta pra você receber todos os vídeos em primeira mão. E principalmente comenta, eu quero que você me diga o que foi que você achou desse vídeo maravilhoso. Antes de tudo, o diretor já vai me perguntar. Ana, como você conheceu a Caur Criações? Fácil. Caur Criações é uma das lojas que ficam lá no Buraco da Gia, na expansão, em uma das ruas principais. Você entrou na expansão na primeira rua, você, do lado da rua principal, você já vai dar de cara com a Caur Criações. E ela tem os cropped, gente, a partir de 10 reais no atacado. Então, vamos começar porque chega de conversa, né? Pela misericórdia. Gente, olha o primeiro look. Vocês já estavam aí se deliciando com o primeiro look. Belíssimo. Saia lápis com essa fenda lateral. Não se rei, mas o cropped combinando, eu achei o luxo esse decote. A Caur está fazendo só o cropped e eu estou fazendo o conjunto agora também. Agora, o conjunto. Por isso que a gente está mostrando a coleção também de conjuntos da Caur. Olha esse perfeito, gente. O recorte desse cropped passou rapidamente. Mas vamos agora para mais uma opção de look, que são os tradicionalíssimos cropped com bojo na malha crepe, com o botão coberto de acordo, gente. Olha só esse decote super discreto, mais essa manguinha de babado. Enquanto eu estou descrevendo aí, né? Eu estou olhando os looks, né? É, eu estou olhando aqui os looks, viu? Enquanto eu estou descrevendo para vocês. Gente, e assim, veste muito, muito bem. Olha esse cropped maravilhoso, gente. Um decote mais ousado. Camisetinha fazendo a composição aí com shortinho. Esse shortinho, eu acredito que ele não está disponível na KU. Somente o cropped, né? Está fazendo só aí para compor o look. E assim, também com bojo. R$10,00 envia para todo o Brasil. Na loja aceita cartão de crédito. E débito e crédito. Olha aí, ó. Mais um lançamento da coleção. Conjunto, em cirrê, saia, com zíper, né? Na frente, frontal. Mais o cropped lindo, de uma manga só, com babado, gente. Falar um pouco do empreendedorismo, né? Detalhe para esse recorte. O diretor, estou hipnotizada nesse modelo. Você pode comprar e vender pelo dobro do preço do babado. Pode. Olha, é... É um lucro de 100%. O preço é realmente de para atacado. Um cropped como esse, que vocês vão encontrar em várias cores também, investindo o 38, dependendo do modelo, até o 42, você compra de R$10,00. Mas você vende aí no mínimo de R$20,00, R$25,00. E eu estou dizendo, gente, porque a qualidade é muito boa. Eu tenho vários cropped da KU e eles vestem muito bem. Além de ser um tecido bom, não estou falando a boca para fora, o tecido é muito bom. O bojo também é muito bom. E outra coisa, sempre tem modelo. Toda semana tem novidade. Esse aí, por exemplo, eu não tinha visto. Pausa aí, pausa aí. Esse modelo, eu ainda não tinha visto, viu? É lançamento com amarração. Esse decote estilo cigana, que está super em alta, mas amarração na lateral. E dando esse delineado aqui na cintura. Gente, vão desconsiderando aí, viu? Porque gravar em casa é assim mesmo. Aí, gente, lá na KU também eu fico impressionada com a variedade de cores. Olha que sofisticado, gente. Amarração em cima, com esse decote V profundo. Também com essa pala, para deixar a gente acinturada. Aí, você vai falar, Ana, mas eu não sou magrinha. Eu também não sou magrinha, magrinha. Mas você coloca um shortinho cintura alta, uma calça, uma saia. Gente, vai por mim. Você fica muito elegante. E o look fica muito bonito. Um cropped como esse, pelo amor de Deus, é R$10,00. Mas eu revenderia, aí, no mínimo, como eu já falei para vocês, por R$25,00. Então, assim, é um produto de valor acessível. Então, se você nunca se aventurou a revender, é uma boa opção para que você comece a revender. Eu acho que o pedido mínimo lá na KU, se não me engano, são 10 ou 15 peças. Então, você pode ter um investimento inicial, aí, de R$100,00 ou R$150,00. Mas o envio, que você fica responsável pelo envio, que pode ser por excursão e por correios, né? Não sei como é que vai ser nesse período de pandemia, mas eu acho que eles estão enviando por transportadora também. Olha, esse conjunto, a gente já mostrou para vocês, gente, mas está lindo. Lindo, lindo, lindo. E as peças, elas vestem, como eu falei, do R$38,00 até o R$42,00. Depende muito do modelo, né? E aí, você já fecha a encomenda, entra em contato com a loja. Como é que você faz a encomenda? Fala com a loja. Não está se sentindo seguro? Além da nossa informação, pede, pergunta se tem referência, se tem grupo. Já dá uma olhada no Instagram, vê se tem muitas divulgações. Gente, é esse modelo que eu queria falar para vocês. Olha que perfeito, amarração na cintura, uma sainha na altura do joelho, mas esse cropped, com esse recorte, está todo mundo atrás desse modelo. É aquele recorte que imita o sutiã com detalhezinho aqui dobrado em cima e alcinha. Falam muito que é o modelo Big Brother, né? Mas, assim, pede referência se você não se sentir totalmente seguro para fazer a compra. Mas já adianto. É uma loja que tem espaço físico no Buraco da Gia. Vejo muitas meninas fecharem ótimos negócios lá, direto com a KU. E se você quiser conhecer a loja, fica lá, né? Lá na expansão. Então, é só dar uma olhada e vocês vão adorar todas as novidades da KU Criações. Gente, são muitos os modelos. Aproveita e segue o Instagram, viu? Para que vocês dêem uma olhada também lá no Instagram da KU Criações. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso protótipo, né? A primeira vez que eu estou fazendo essa interação com vocês, mostrando os modelos diretamente. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma surpresa. Eu conheço a loja, conheço o produto, mas o diretor já separou todos os modelos ali para mim para que eu realmente tivesse essa surpresa para mostrar para vocês. Ok? Gente, comenta. Vocês gostaram do formato desse vídeo? Diz aí embaixo se sim ou não. Se tem sugestão. Se vocês querem que eu faça um novo vídeo nesse mesmo formato. E nós vamos deixar o contato da KU Criações na descrição. Se você quiser, já vou deixar o Instagram para você acompanhar. E o WhatsApp do setor de vendas, de compras online. Tá bom? Um beijão para vocês. Curte a gente. Segue a Ana Sampaio. Se referindo a Madrugada 1 e segue lá também pelo TikTok. Beijo, viu? Valeu!